Quem já está aqui também é ela, Mayra de Djarme, que está acompanhando a Folia na capital paulista. Muito bom dia para você, Mayra. Oi, Mayra. Bom dia, Danilo, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Olha, estou aqui coladinha no trio elétrico, no bloco, me lembra que eu vou em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A música acabou de começar a bateria aqui, todo mundo bem animado, o bloco já já começa a se desfocar, vai até as duas horas da tarde e a expectativa é que até o final do desfile reúna cerca de 15 mil pessoas. E na sequência, todos os equipamentos aqui já vão ser usados para o segundo bloco, que é o Não Serve Mestre, que esse vai até as cinco horas da tarde, também aqui na região. Quem acompanha a gente pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, vou mostrar um pouquinho a bateria aqui já, todo mundo posicionado. Galera chegou cedo, por volta das oito e meia da manhã, já tinha gente por aqui, e assim que vai passando o dia, a expectativa é demais, gente, todo mundo fantasiado. E essa daqui é a bateria, o pessoal fazendo os primeiros batuques aqui nesse momento. Bom dia, São Paulo! Pessoal, a gente conversou com o diretor do bloco, o Zé Cury, que também é coordenador do Fórum dos Blocos Juiz de São Paulo. Ele falou um pouquinho para a gente da expectativa para hoje. fazer um desfile primeiro maravilhoso, que agrade toda a torcida que vai vir do bloco e as pessoas que não conhecem o bloco. A gente quer aproveitar que o dia está lindo, vamos ter muita água, hidratação, cuidar da saúde do povo e fazer um desfile maravilhoso, se Deus quiser. Aqui, normalmente, vão de 10 a 15 mil pessoas, né? A gente não sabe como está esse carnaval ainda, em relação ao pessoal ter resolvido voltar para a praia, porque está acabando cedo. O Paulistano está um pouco chateado e não tem carnaval depois das seis. Mas nós estamos aí, vamos ver, vamos ver o que acontece. Isso aí, a gente conversando, toda a galera aqui está aqui, acompanha a gente no YouTube da Rádio Anderante. Estamos aqui na Avenida Henrique Chá, que é o Toroeste de São Paulo. E eu vou tentar conversar aqui com o pessoal, que está aqui, senta. Como é que você se chama? Karina, Karina, o que você está achando do bloco aqui hoje? Eu adoro esse bloco. Já é o terceiro ano que eu venho, eu adoro, eu venho todo ano. Como é que foi a preparação? Você está toda caracterizada? Ah, eu já comecei a me preparar desde novembro. Desde novembro eu já me preparo. Conto minha fantasia e estou aqui para curtir. E glitter, né? É bastante glitter. Muito glitter, muito carnaval. A lora é glitter. É isso aí, então começando agora. E esse bloco aqui é até as duas da tarde, Jânia e Daniel. Está aí, Mayra de Diário, que animação, hein? Mayra com glitter na cara. Ela mais cedo esteve com a gente aqui no Primeira Hora. Saiu do estúdio, jogou um glitter no rosto. Vi que passou uma corzinha também no olho. Tem que ir disfarçada para o bloco, né, Danilo? Senão você não consegue se infiltrar. Repórter tem que passar por essas também. Mas pelo que a gente está vendo nas imagens, quem está fora da nossa live e não está acompanhando, mas está bem confortável. Não está aquele tumulto que outros blocos costumam ficar. Está rolando um espaço para todo mundo, circular, pular à vontade, sem ficar esbarrando um no outro. Então, é mais confortável, é mais bacana quando a coisa funciona desse jeito, sem tumulto nenhum. Melhor para todo mundo, inclusive para a nossa reportagem, que tem que entrar no meio dos foliões ali, tomando uma cervejinha, né, curtindo o dia, aproveitando essa segunda de carnaval. Mayra de Diário, obrigado, viu? Valeu. Mayra, ao longo da programação, traz a movimentação nas ruas e avenidas da capital paulista no carnaval 2024. Mayra 2024.